Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mês do Halloween. É, os morceguinhos, abóboras, meus amigos, quais são os cartões deste mês de outubro que vem aprovando com limites estondosos? Eu tenho certeza que você já sabe quais são. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, o mês de Halloween chegou, né? O mês de outubro vai acontecer aí, né? Na noite de Halloween. E as instituições financeiras do mês de outubro também explodindo com limites de crédito, não é verdade? E muitos desses bancos, o C6 Bank, o BTG, vem liberando limites estondosos para a galera aí que está abrindo sua conta e sendo aprovado de cara com limites altíssimos. E aí nós pedimos para um dos nossos membros abrir uma conta no Banco BTG para a gente poder ver, então, realmente o que a galera estava falando que estava sendo aprovado com 30, 40, 50, 60, 80 mil reais nos cartões do BTG+. E aí nós fomos abrir uma conta, então, no BTG como novo cliente. E, pasmem vocês, o nosso colega aí, o Jean Farias, foi aprovado 50 mil reais no BTG. Gente, conforme eu falei para vocês, a galera toda comentando sobre o BTG+, que vem aprovando limites estrondosos aí nos seus cartões. E o nosso amigo aí, o Jean Farias, abriu uma conta a pedido do canal. Ele não ia abrir essa conta, então, nós pedimos para que ele abrisse para a gente ver, realmente, se ele tinha essa condição de ser aprovado com limite alto no BTG+. Jeanzinho Farias, aprovado no Mastercard Black, sem ter conta, abriu a conta agora e aprovou 50 mil reais no seu cartão Mastercard Black do BTG+. E aí, tem alguma coisa a ver com o mês de Halloween? É, não podemos associar Halloween com aprovação do cartão do BTG+, para o Jean Farias. Mas o que nós sabemos, esse mês que se concentra, né, a festa de Halloween, a comemoração, Jeanzinho Farias, foi aprovado no Mastercard Black com 50 mil reais, entre os outros membros e inscritos do canal, que também é aprovado no BTG com limites estrondosos, hein? Caso ainda você não seja cliente do BTG+, existe essa possibilidade de você ter um cartão de crédito ou Platinum ou Black deles aí, com limites muito satisfatórios, tá? Outro banco que vem liberando geral aí, a gente vem falando dele sempre aqui no canal também, é o C6 Bank. O C6 Bank vem aprovando a galera em massa mesmo, tanto o cliente que abre conta, quanto os clientes que já são clientes do banco, vem tendo aí limites aprovados aí pela galera, junto ao banco C6 Bank. Também não associando, né? É apenas uma ilustração que nós estamos no mês, né? As bruxas, e a bruxa tá solta, né? O C6 Bank liberando geral aí, cartões BTG+, também. O C6 Bank, quando você abre uma conta, você pode ser o sortudo aí de ter um cartão estándar ou um cartão Black do C6 Bank. Lembrando que o cartão estándar do C6 Bank, você não tem anuidade nenhuma, tampouco a conta corrente do C6 Bank. 0,03 no débito e 0,05 no crédito, você ganha pontos que vai se transformar no programa Atomos do C6 Bank. E ainda você pode fazer virar cashback também junto ao programa Atomos do C6. E pode ser aprovado no cartão Black do C6 Bank, que tem aí vários benefícios. Comparando ele a outros cartões do mercado, o C6 Bank, o Black deles realmente ganha de muitos grandes bancos que tem por aí. Pontoação 2,5 por dólar gasto, os limites no Black do C6 Bank vem sendo realmente um estrondo aqui no canal. A galera vê aí o C6 Bank liberando geral limites nas terceira, quarta, quinta onda de aumento de limite do C6 Bank. A gente vê a galera aí com cheque especial, empréstimos e muito mais. Eu, inclusive, tive meu aumento para R$99 mil, e aí eu tirei o meu limite do cartão, joguei para o cheque especial para ficar um balanço na conta do C6 Bank. E quando você abre uma conta no C6 Bank e consegue um limite como esse, realmente o pessoal vem gostando. Então eu trouxe para você aqui o BTG que vem liberando geral, o C6 Bank que é uma onda que vem acontecendo realmente fantástico aqui no canal também. Outro cartão de crédito, além de banco digital como o C6 Bank e o BTG, também o Banco Inter está aí revolucionando o mercado também na área de crédito. liberando cartões de crédito com limite a partir de R$1.000 aí, também agradando a galera do Banco Inter. Então o pessoal que está tendo conta do Banco Inter, vem sendo aprovado com limite e o pessoal está adorando também o Banco Inter. Outro banco que chegou agora, chegando, liberando geral, é o Santander America Express. O Santander America Express, Gold Card e The Platinum Card, também vem sendo uma onda nesse momento para a galera que fez o pré-cadastro junto ao Santander. Então, três cartões que o banco vem liberando geral mesmo agora. Santander America Express Gold, o America Express Platinum e o SX do Santander, que vem realmente sendo um carro forte do Santander. O SX é um cartão que não tem anuidade, desde que você leve a chave PIX para o banco, sendo a chave o CPF e o seu telefone. E aí você não paga a mensalidade da anuidade do cartão SX. A outra possibilidade de isentar a anuidade desse cartão é você gastando R$100 por mês por fatura. Fechou a fatura em R$100 naquele mês, você não paga anuidade também do seu cartão SX. Então, esses bancos vêm aprovando mesmo geral a galera aí, principalmente quem é cliente do Santander e que fez o pré-cadastro do America Express Gold e Platinum Card, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Outros cartões que vêm sendo aprovados aí, que a galera vê a gente falar direto desses cartões, é o Carrefour Visa, o Carrefour, o Atacadão também vem sendo aprovado legal. O MOBA Visa Senuidade também vem sendo aprovado aqui no canal, com bastante fervor aí. E caso vocês queiram algum outro cartão ou conta corrente, temos um link aqui no canal que você pode navegar aí e ver quais são as indicações que eu tenho. Tem o C6 Bank, tem o Banco Inter, tem outras mais. E caso vocês queiram, é só clicar no link aqui embaixo, que fica à disposição de vocês aí também. Tá certo? O pessoal está aí para vocês no mês de Halloween, aprovando geral a galera do canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? Kevin Takahashi, um grande abraço, meu amigo. Dalton Luiz, um grande abraço. William Carvalho, um grande abraço. Rogério Valentim, um grande abraço. Mara Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho